Essa família É a nossa fortaleza Nada pode parar quem sabe onde quer chegar Tudo que um sonho precisa pra ser realizado É de alguém que acredita que ele pode ser realizado O sacrifício é o intervalo entre o objetivo e a glória Transforme a motivação em hábil A dor é temporária, mas a glória é permanente Em busca da superação, anos treinando intensamente Sei que pra alcançar meu sonho há muitas lutas pela frente Eu treino o corpo, o homem, o mente, sempre minha capacidade Minha própria motivação, me dedico de verdade Meu corpo sentiu a dor necessária da evolução Minha alma aliviadora do sofrimento e tensão Minha mente mantém o foco e o foco traz resultado Eu vi de perto a humilhação e o meu momento de exaltar Então respeita meu legado, não sabe minha trajetória Quem foi fraco no passado, hoje minha força faz história Mas que força de vontade é saber quem você quer ser Saber onde quer chegar, sempre ter fome de vencer Valorizar sua competência, se reconhecer no espelho Palavras de pessimista não vão me dobrar o joelho Mas que suor dê meu sangue, meu esforço é meu credor Pois e que a determinação é a arma do vicerador Buscando a melhor eu treino Focando na evolução, se eu quero então posse reino A coroa é a motivação, a pontua sempre mantém Anos de concentração, nada vem fácil Pois a pressa é inimiga da perfeição Buscando a melhor eu treino, focando na evolução Se eu quero então posse reino, a coroa é a motivação A pontua sempre mantém, anos de concentração Nada vem fácil, pois a pressa é inimiga da perfeição A intensidade castiga, mas não abate meu ego Alto decepção, é um peso que jamais eu carrego Quanto mais treino, mais difícil meu progresso fica Quem luta sabe quanto cada avanço significa Que seja meio por cento, cada por cento é valor Quero a certeza que sou mais que no dia anterior Essa rotina é dolor, alimenta a minha autoestima E os que zombaram que vejam a minha volta por cima Dizeram não sou capaz, você não vai conseguir Você não nasceu com dor, que era melhor desistir E os que desacreditavam hoje são espectadores Na minha vitória sou para os que se achavam superiores Eu sei que eu sou capaz, conheço cada ruptura Cada lesão, cada fibra, eu construí minha estrutura Eu treino pra ser melhor, pra convencer e vencer Se a mente mantém o foco, o corpo vai obedecer Buscando a melhor eu treino, focando na evolução Se eu quero então posso ir reino, a coroa é a motivação A pontua sempre mantenho, anos de concentração Nada vem fácil, pois a pressa é inimiga da perfeição Buscando a melhor eu treino, focando na evolução Se eu quero então posso ir reino, a coroa é a motivação A pontua sempre mantenho, anos de concentração Nada vem fácil, pois a pressa é inimiga da perfeição Se não der certo tentei, mas nunca desapontei Quando caí levantei, me superei cada espinho As dores me adaptei, pelo avanço lutei O meu castelo montei, com as pedras no meu caminho E agora que comecei, é impossível parar Sinto que o corpo só responde ao meu esforço total Ignorando a fraqueza, me tornei um com a natureza Alguns chamam de treinamento, eu chamo de ritual A conduta sempre mantém, anos de concentração Nada vem fácil, pois a pressa é inimiga da perfeição A intensidade castigada